Sendo que só em Mirandópolis, no interior de São Paulo, 150 saíram. Ninguém aqui se baseia em loucura para fazer matéria. Pelo contrário, cadê a matéria do Garrafa que agora cabe? Me dá a matéria do Garrafa aí. O grande detalhe é que, de repente, essas notas não provam nada. Como é que a gente vai conferir se esses presos estão sendo monitorados ou não? Presos de altíssima periculosidade. Tanto que voltaram atrás da nota e só voltaram atrás hoje porque, anteriormente, não desmentiram. Desmentiram, Garrafa? Não, não desmentiram, não. Nós fomos a empresa que vende a tornozeleira a 25 milhões num contrato com o governo de São Paulo. Nós entregamos as tornozeleiras todas. E, de repente, ontem a resposta da secretaria era vaga, não é isso, Garrafa? Totalmente. A gente até perguntou novamente para a secretaria e mandaram uma nova nota também que não explicava nada e hoje veio uma nova nota. E hoje estão dizendo que está todo mundo com tornozeleira. De certo foram atrás dos bandidos que soltaram a oração. Bota isso aqui porque sujou. Fim do mundo. Presos extremamente perigosos estão de saidinha temporária e, segundo informações que nós apuramos, sem tornozeleira eletrônica em São Paulo. Felipe Garrafa, na tela da Band. 150 presos de alta periculosidade em Mirandópolis, no interior de São Paulo, saíram sem tornozeleira eletrônica. O monitoramento deve acontecer por presos considerados mais perigosos, como estupradores e membros de facções criminosas, como o PCC. Por estarem no regime semiaberto, bom comportamento, foram beneficiados pela saidinha temporária. O Brasil Urgente revelou que o diretor do Centro de Segurança do Departamento de Inteligência e Segurança Penitenciária enviou este e-mail para os responsáveis por presídios no estado de São Paulo. Por determinação do senhor secretário, informo aos senhores que, na saída temporária do dia 12 de setembro, os reeducandos não deverão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Até na reportagem da Band apurou que os bandidos que saíram com tornozeleiras eletrônicas são aqueles que já estão acostumados a usá-las. São eles que já saem dos presídios de segunda a sexta-feira para trabalhar e retornam à noite para dormir. E os criminosos extremamente perigosos que deveriam ser monitorados nesta última saídinha temporária, eles sim saíram sem qualquer tipo de acompanhamento eletrônico. Houve uma quebra de contrato e, por isso, não foi possível colocar a tornozeleira em todos os presos que estão já na rua em saídas temporárias. Segundo consta, a Polícia Militar vai monitorando essas saídas temporárias dos presos, tentando, de alguma forma, controlar a conduta desses indivíduos. O produtor Ricardo Andrione apurou que presos de Campinas, no interior do estado, deixaram a cadeia sem o equipamento. E até mesmo criminosos da P1 de presidente Wenceslau, cadeia conhecida por ter bandidos ligados ao PCC, também deixaram a prisão sem tornozeleira eletrônica. A desembargadora do Tribunal de Justiça afirma que, para mudar essa realidade de saídas temporárias, será necessário alterar a lei no Congresso Nacional. O Estado de São Paulo resolveu mudar as datas para saídas temporárias. São quatro por ano, mas os presos não deixam mais a cadeia em datas festivas, como, por exemplo, Páscoa e Dia dos Pais. Ao todo, mais de 30 mil criminosos deixam as cadeias de São Paulo por este benefício, e todos devem voltar até a próxima segunda-feira. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que começou, no último dia 5, o novo contrato de monitoramento por meio de tornozeleiras eletrônicas. A medida não alterou o monitoramento dos indivíduos sob custódia ou a programação para a saída temporária para 12 de setembro. Todas as pessoas que tiveram a determinação da Justiça para o monitoramento eletrônico estão sendo acompanhados em tempo real pela SAP. Importante salientar que o Poder Judiciário é responsável pelas concessões das saídas temporárias. Olha, a Ivana é uma dessas lutadoras contra o crime organizado, corajosas, mulheres que existem no sistema, no Ministério Público, nas polícias, mulheres e homens que dão as suas vidas para lutar contra o crime organizado. E eu acredito nela. Eu acredito mais nela do que nesse secretário de Administração Penitenciária. Se ela tem informação, como a gente obteve informação, de que tem preso que saiu sem tornozeleira eletrônica e tinha que usar, eu acredito muito mais nela do que nesse secretário aí e espero que o governador tome alguma posição. O governador tem voltado atrás em algumas decisões de secretários, mas ele não volta atrás de uma maneira total. Ele volta atrás reconhecendo que os caras estão tomando atitudes erradas. Mas tinha que mandar o cara embora, tinha que exonerar o cara embora. Ô governador, o senhor é tão religioso aí, o senhor não é evangélico, religioso aí, não é bem religioso, não sei se é evangélico ou católico, mas é religioso, acredita muito em Deus. Diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se tem tanta gente errando no seu governo, tanto que o senhor volta atrás de uma maneira positiva e é uma grandeza voltar atrás, já volta atrás de uma vez e troca os caras. Não tem cabimento. Você acha que 30 mil pessoas mereciam ir às ruas de São Paulo, na maior população carcerária do Brasil? Você acha que entre esses 30 mil não tem gente que matou, que estuprou, que violentou e que não tinha direito de progressão de pena? Tem gente que não tem direito de progressão de pena porque não pode conviver em sociedade. primeiro que, preso em facção, sai da cadeia com o objetivo de passar ordens para matar alguém, guerra entre quadrilhas, para tomar determinados pontos, já cometem crimes. De ontem para hoje, quantos desses caras devem ter cometido crimes? A gente ficou sabendo de pelo menos alguns, não, Garrafa? Um, por exemplo, em Santo André, que até atirou dentro do carro. Pelo menos um. De 30 mil, você acha que só um. Você entendeu? E tem gente entre esses 30 mil que não mereciam nem com tonozeleira eletrônica ir para fora da cadeia. Tem cara com 50 anos de cadeia para cumprir. Você acha que ele vai voltar com tonozeleira ou sem tonozeleira? Claro que não. É um sistema libertário demais para gente que mata demais e para gente que é má demais. É muita liberdade para assassinos perigosos, muita liberdade para gente que vem como pombo correio de dentro da cadeia com informações para matar pessoas e abar golpes e assaltar banco. É muita liberdade para quem não merece essa liberdade. Quem merece liberdade, quem tem condição de progredir de pena e, por isso, melhorar de vida, se recuperar dentro do sistema carcerário, que é mínima a possibilidade, porque o sistema carcerário brasileiro, como dizia o Jugman, é escritório de bandido. Você não recupera ninguém, você torna o sujeito que é ladrão de galinha um bandido perigoso ligado a PCC, comando vermelho, milícias e coisas que tais. Você entendeu? Não tem cabimento uma coisa dessa. Soltar tanta gente assim até com tonozeleira. Sem tonozeleira, então, é o arrepio da lei e é uma calamidade, uma barbaridade. Isso é simplesmente inaceitável.